E aí, rapaziada, tudo bem? Ed Oliveira, pra vocês com mais um vídeo muito especial. Já chego pedindo teu like, galera, vou mendigar mesmo, porque o canal não tá passando 200 views, cara. Que que é isso? Nós temos 35 mil inscritos já quase, chegando em 36 mil inscritos. E o canal não tá passando de mil views, não tá nem passando de 500 views, assim, quando eu achava que podia ficar pior. Tá muito pior. Vocês chegaram aqui e não foi por promoções, não foi por sorteio, não foi por clickbait. Vocês chegaram aqui porque vocês gostam desse conteúdo. Então, eu peço a vocês que revisem se o sininho das notificações tá ligado. Então, clica lá e aciona. Se você não é inscrito ainda, clica pra se inscrever no canal e já deixa o like, cara. Já deixa o like, porque senão o fim do meu canal vai ser o mesmo fim desse que eu vou falar agora. Essa notícia que não é muito boa e que eu não queria estar dando. Então, vamos lá pro vídeo. Sem muitas delongas, pessoal, a Sony está deixando o mercado brasileiro smartphones. Eles não vão mais lançar smartphones aqui. E não é só do mercado brasileiro. Eles estão saindo de toda a América Latina, América Central e também Oriente Médio, galera. Então, olha só. Três mercados que eles não vão mais lançar smartphones. Sendo que eles lançaram lá na MWC o Xperia 10, o Xperia 1. Tanto os telefones que vêm da linha mais barata até o telefone top de linha que é o Xperia 1. Então, não vamos ter, pessoal, o Xperia 1 no Brasil. Esse telefone que tem essa proporção 21.9, tela 4K. Um telefone da Sony que nós não veremos aqui, infelizmente. Eu acho que, se não me engano, o último que foi lançado aqui foi o XZ2, que eu até utilizei ano passado e lancei um vídeo aqui no canal, né? Então, não veremos esse smartphone aqui. Pra você comprar esse smartphone, você vai ter que importar. E, cara, isso é uma notícia muito triste. É muito triste quando você vê um big player, né? Uma grande fabricante como a Sony saindo de cena ali aos poucos. Porque ano a ano, pessoal, já tinha esses rumores de que a Sony ia acabar saindo do mercado de smartphones porque eles não estavam conseguindo vender muito, não estavam conseguindo vender muito. Então, pra vocês terem uma ideia, em 2008 todo eles venderam menos de 10 milhões de smartphones. E aí você vai dizer, pô, Ed, 10 milhões de smartphones é muita coisa. De fato é, mas não pra uma indústria como a Sony. Eles têm um gasto maior pra fazer esses produtos do que vendendo. Então, eles não conseguem reverter aquilo em lucro e é um número muito pequeno. Se você for comparar com a Apple, por exemplo, a Apple vende mais de 200 milhões de iPhones. A Samsung aí chega nesse número também, a Huawei, a Xiaomi. Só a Huawei ou a Xiaomi com um Redmi Note 7 vende um milhão em um dia. Então, você vê que a Sony teve em todo 2018 seis vezes mais do que uma linha da Xiaomi vende em um dia. Então, realmente é um número muito pequeno. Como eu disse, ano após ano foi diminuindo essa quantidade de venda de smartphones. E aí, os investidores da Sony estão pressionando pra que eles se retirem do mercado de smartphones. O que é muito chato, né? Pô, a Sony é uma marca aí que quem é da década de 80, 90, cresceu junto com a Sony. A Sony é sinônimo de garantia. Quando você quer um equipamento, um eletrônico de qualidade, você sempre considera a Sony. A tua televisão deve ser Sony, né? O teu fone de ouvido, os melhores fones de ouvido, Sony. Você lembra quando tinha o Walkman, né? Tanto de CD e tal, como de fita cassete. Enfim, cara, a Sony cresce com a gente e sempre foi sinônimo de boa marca. Mas no mercado de smartphones, eles não conseguiram decolar. Achei que eles cometeram alguns erros pelo caminho. Como, por exemplo, repetir muito o design dos seus Xperias top de linha. Eles também eram telefones mais caros. E a Sony peca no que peca a LG. Sempre tentando colocar o valor do seu smartphone, por exemplo, de um iPhone ou de um Galaxy S. Mas não é que ele não mereça ter o mesmo valor. É que a Sony precisava construir uma marca. Então, de lá pra cá, desde quando surgiu o Android e começou a se popularizar, a Sony nunca conseguiu manter um nome. Enquanto a linha Galaxy S, você vê até a geração 10, você não vê um Xperia que veio lá desde trás até hoje, né? Sempre a Sony tentando inventar novos nomes pra tentar trazer novos consumidores. Tanto que o seu flagship hoje novo é o Xperia 1, né? Começa do 1 de novo. Então, é lamentável ver esse big player de fora, né? Aos poucos ali jogando a toalha pra desistir dessa competição. Então, você vai achar eles ainda no mercado europeu, acho que uma parte do asiático e também no mercado norte-americano. Mas o fato é que nós brasileiros agora, pra ter a marca Sony, pra ter um telefone da marca Sony, a gente vai ter que importar. Pô, cara, eu tô filmando esse vídeo com uma câmera da Sony. A Sony, ela é muito importante. O teu smartphone, teu Xiaomi, o teu Samsung, outros telefones, teu LG, eles têm o sensor da câmera, né? A peça que faz a tua câmera é da Sony. Provavelmente é a Sony que fornece o sensor pro teu celular. Pra vocês verem a importância desses caras. Mas eles não conseguiram fazer uma marca forte no mercado de smartphones, uma linha forte no mercado de smartphones. Enquanto aqui, por exemplo, a minha câmera é uma câmera mirrorless, que chama, né? E eles estão bombando, vendendo muita câmera. E também são líderes no segmento de entretenimento, por exemplo, com o PlayStation 4, né? Já estão até especulando do PlayStation 5. Mas no smartphone, eles falharam. Eu lamento muito, porque eu tava querendo trazer o Xperia 1 pra vocês. Os vídeos que eu fiz de Sony no passado, do Xperia XE2, do XE3, deram bastante views. Isso prova que a Sony tem fãs, cara. A Sony é uma das poucas marcas no mercado que tem fanboys. Você chama ele de sonistas. Então, são usuários ali que são fiéis à marca. Compra telefone da Sony, compra câmera da Sony, eletrônico da Sony, enfim. Então, a Sony é quase uma Apple. Lógico que a Apple, eu acho que o pessoal é bem mais fanático. Mas a Sony tem, cara, esses fãs. E esses fãs vão ficar órfãos de um produto que é essencial na nossa vida, que é um smartphone. Pelo menos os brasileiros não vão poder comprar mais o Sony do Brasil, a não ser importando, pessoal. Então, a gente fica chateado, porque é um big player que sai fora. A Samsung vai continuar a reinar aí, porque a Apple vende telefones mais caros. A LG não consegue lançar um telefone que consegue competir com o Galaxy S. A Huawei está vendo aí, então, talvez a Huawei entre nesse segmento da Sony, né? Estava aí espaçado. Vamos ver se consegue. Então, na minha opinião, a Sony vai fazer muita falta. Eles não estão mais no Brasil e daqui a pouco eles nem vão mais fabricar smartphones se os números deles não melhorarem. Talvez vai virar uma HTC aí. A Nokia já saiu do mercado, embora eles estejam aí. A BlackBerry, talvez a Sony seja a próxima. E, de repente, nós veremos a linha Xperia sendo fabricada aí por alguma fabricante chinês, infelizmente. Então é isso, galera. O que vocês acharam? Você é um sonista? Você vai sentir falta da Sony? Você não teve experiência com o produto da Sony? Como é que é? É lamentável, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que a gente vai interagir bastante depois aí. Beleza? Eu sou o Ed Oliveira. Mais uma vez, eu peço o teu like e me ajuda. Eu vou ficando. Até o próximo vídeo. Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.